Música Tribunal de Sitaldele aplica a prisão preventiva para o suspeito na Inhat, para o caso de um membro FFDTL. Polícia Nacional Científica e Investigação Criminal PENSIG o suspeito na Inhat, e a caso de um membro FFDTL, componente naval, primeiro sargento Joânico Batista e a área Bidau Akadiru Hun, e a quinta, Tribunal Distrital de Dili, aplica a prisão preventiva. O Ministério Público promove suspeito R6S, PPDC, CCDC, no DDS, o crime tolu, a nessa perturbação ordem pública, ofensas corporais grave, obstrução da autoridade de dano ou violência, não é previsto o Código Penal Timor-Leste. O senhor parte defesa, o fato de ser, e depois o tribunal entende o caso nacional, e depois, o e o dano, o pânico, e depois, o crime, o crime, o crime tolu, o crime, o ofensas graves, não é previsto a 146, e depois, dano com violência, a minha moldura, a pena, dois até oito anos, 2 até oito anos, o tribunal aplica, prisão preventiva, vai ser, a Arquidunainhat. O se parte defesa, a Arquidunainhat, agora aplica a prisão preventiva, quando não é, a parte defesa, despesa o tribunal, e depois, 15 dias, o se parte defesa, se hala recurso, contra, despesa o tribunal, o tribunal. A razão, é que a Arquidunainhat, a Arquidunainhat, a Arquidunainhat, a filmagem, é que se hala, envolve diretamente, a ação, e a Arquidunainhat, e a Arquidunainhat, e depois, a Arquidunainhat, a Arquidunainhat, e depois, a Arquidunainhat, apresentar o do reino, o e-anémac, defesa a Arreca, e a razão, e a razão ser nemac, defesa a noem, acyatá, recurso, e a prazo 15 dias, e a Arquidunainhat. Suspeto umar, e a Arquidunainhat, executede, sem sentença, prisão preventiva, foi intuir processo, primeiro interrogatório, e a tribunal distrital dele. A audiência, julgamento umar, preside, rكان, j pressipe, o juiz singular, Maria Salona, representante, do Ministério Público, Domingos Barreto, enquanto, suspeito umar, retame, Asistência Legal, Rússia Advogado Privado, Mariano da Cruz de Jesus, no Sérgio Lobo, Júnior. Marito da Costa, Juliana Suárez, GMN.